E ainda falando em concurso, a Secretaria de Educação do Piauí está abrindo o processo seletivo para a formação de cadastro reserva de professor substituto da educação básica. As inscrições poderão ser feitas a partir das 9 horas do dia 29 de dezembro até o dia 14 de janeiro no site do Núcleo de Concursos de Promoção e Eventos, o Nucep. O processo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.